Ele está chegando e já está indo de novo na 50, não entende isso? Quem é? Opa! Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo a Escarada do Tuba. Paparazzi! Prazer Rubinho! Rubinho! E aí? E aí, Isaquinha? Beleza? Beleza? Segundo salto, direto de Belém para Boituba. Ô, louco! Sabe tudo então? Sabe tudo! E é o último também, porque depois ele vai fazer o curso. É isso aí! Já está amarradona? Como é que está? Tudo certo? Estou preparando! Legal! Vem com a galera? Vem com quem? Trouxe meu amigo de Belém, que chegou de Belém também. E aí, amigo de Belém? Beleza? Beleza, velho! Maravilha! E aí, quer mandar um alô para alguém aí? Um recadinho? Ah, um beijo para a galera que está assistindo! Então tá bom! Está tranquila? Estou, tranquila! Mesmo, mesmo? Um pouquinho, ele foi na barriga, mas... Está de boa! Olha! Tinha, está assim com a mão. Estou tudo bem. Está certinho! Vinho, vinho! Tudo isso? Caramba, meu! Estou louco! Segura essa mão aí! Vou tentar! Está uma joia! Bom, galera! Boa diversão! Boa aventura! Valeu, vinho! Bem-vindo ao Skydive Boituva! Toca aqui! E a gente se vê lá em cima! Uhul! E aí? Ah! Eu vim na barriga! Está curtindo o passeio? Não! Falou! Só na metade! É isso aí! Tá legal? Está curtindo o passeio? Não! Puta! Então tá joia! Então bom! Bom salto! O problema é quando abre aquela portinha! Quando abre aquela portinha! Puta que pariu! Aí o fio pega, né? A gente tá aceito, velho! Bom salto! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pra metade do caminho, mas... Mas a barroada... Tá caramba! Olha só! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.